Se uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas Retirando o melhor proveito das informações que desconheces As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais Nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo Aprende mais, estando receptivo a novas contribuições